Olá, tudo bem? Hoje eu estou em um apartamento na Oscar Freire, um apartamento para reforma, tá? Tem pouca luz, então alguns ambientes vão ficar um pouco escuros, tá? Aqui ao lado do Hotel Emiliano, incrível, a localização incrível. Oscar Freire vizinho com o Hotel Emiliano. Prédio agradável, bastante verde. Apesar de ser um andar baixo, nós estamos no fundo, então não tem acesso ao barulho da rua, então muito sossegado. Você está em um quarteirão incrível, com silêncio. Então aqui a frente lavado, cozinha aqui uma área de café da manhã, sala de almoço. A entrada de serviço fica aqui à frente. As duas portas ficam uma do lado do outro, a entrada de serviço e a social, elas são portas vizinhas, tem o mesmo acesso para chegar e entrar aqui no apartamento. Então, tem bastante armários, um espaço muito grande aqui de área de serviço. Aqui um dormitório de serviço, uma suíte de serviço. Chuveiro. Essa janela aqui é o lavabo que eu mostrei para vocês, está ali a sala. Então fica logo ao lado aqui do lavabo esse dormitório de serviço. Até para os arquitetos aí é uma ideia aí do que você pode mexer, do que você pode modificar. Voltando, vou dar um giro aqui na sala, para vocês terem uma ideia. Sala muito grande. Bem iluminado. Na minha frente, o banheiro. Banheiro amplo. Tormitório. Cuidado de frente, né? Mesma vista da sala. Um dormitório também muito amplo, com bastante armário. Olha que lindo aqui o taco, o piso de taco. Toda extensão do apartamento. Novamente aqui a sala, tudo em taco. E a suíte master, né? Que é uma suíte praticamente dupla. Desculpa, um quarto, né? Não temos suíte. O banheiro ali atende os dois dormitórios. Mas aqui a gente tem praticamente um... São dois quartos, praticamente. A vista aqui é para o estacionamento. Mas muito espaço aí para você e sua família. Tá bom? Vou ficando por aqui. Vou pedir para vocês curtirem. Se inscreva no canal da Plus Imóveis. Ative o seu link de notificações aqui acima. Na descrição abaixo eu vou deixar todos os detalhes desse apartamento. Vai ter aqui o link de agendamento. De visitas. Telefone. Aqui o link do site para você ver mais fotos. Tá bom? Muito obrigado. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.